Com a internet, você alavanca, cara. Você tem ali a receita mais rápida, né? Pra fazer um milhão. Nós precisamos criar no Brasil uma comunicação dos educadores financeiros que você precisa trabalhar primeiro. Tem um trabalho duro por trás, tá? Pra que você coloque e faça aportes. Então, às vezes eu tô lá e falo assim, cara, com 200 reais você pode se tornar milionário. Pô, mas você vai gastar trinta e tantos anos. Legal, mas é, professor, é muito tempo. Tudo bem, vamos mudar a estratégia, aporta mais. Mas eu não tenho. Não tenho porque na escola não te ensinou vender uma limonada, não te ensinou fazer uma renda extra, utilizar o seu celular. Eu amo piada, eu adoro diversão. Mas eu uso meu celular como uma ferramenta de trabalho. Até pouco tempo minha esposa não entendia isso. Não, mas você fica no Instagram, você fica no YouTube respondendo. Então, eu não consigo responder hoje toda a audiência. Mas no começo eu fazia questão de responder um a um. Então, se a gente usar essas ferramentas hoje, a gente consegue fazer uma excelente renda extra para fazer investimentos. Não, perfeito. E muitas pessoas, elas acabam vendo só a renda dela, que a renda dela é a única. É das 8 às 18 ali. E ele não consegue ver que ele consegue várias outras rendas através da internet, através até de um serviço extra com algum conhecido. Porque eles não oferecem, eles acham que eles não podem fazer renda extra. E esse daí é o grande erro da maioria das pessoas. Eu acredito que agora, principalmente as pessoas mais novas, que estão acompanhando muito a internet, tem muito isso daí de renda extra, de fazer um bico aqui, um bico ali. E acaba potencializando o seu patrimônio. Mas eu entendo também essas pessoas que às vezes não tinha. Porque eu já fui muito assim, sabe Anderson? Antes eu tinha, eu trabalhava na empresa, que eu achava que eu só deveria fazer aquilo dali. Porque sábado e domingo, pra mim, era descanso. Eu não pensava em ganhar dinheiro. A partir do momento que eu comecei a olhar a internet, comecei a ver outros conteúdos, eu comecei a ver que existe um mar de possibilidades gigantesco. E hoje, a internet lá atrás, eu comecei no YouTube, uma aluna minha falou assim, professor, por que você não vem dentro do livro? Eu lembro o nome dela, como se fosse hoje, Carla. Como assim, Carla? Por que não vem dentro do livro? Porque a sua explicação fica mais prática. Todos que estão nos assistindo têm uma habilidade pra resolver um problema que outras pessoas pagam por esta solução e que você faria até de graça. Eu já fui músico e como músico eu toquei em casamento, toquei em baile, fiz, dei aula de instrumentos musicais, sempre pra fazer uma renda extra. Só que naquela época, qual foi o meu erro? Espero que ninguém cometa mais este erro. Fazer uma renda extra apenas para se sustentar. Se sustentar é pouco. A pessoa precisa ter uma visão de que ela vai fazer uma renda pra trazer a independência financeira pra ela. Crescimento de patrimônio. Exatamente. E aí, com a internet, você alavanca, cara. Você tem ali a receita mais rápida, né? Pra fazer um milhão. Acho que todo mundo quer saber, né? Todo mundo quer chegar no milhão, né? A receita mais rápida... Pra fazer um milhão. Pra fazer um milhão. É vender um produto com lucro de um real para um milhão de pessoas. Bom, mas são muitas pessoas. Venda com lucro de dois reais pra quinhentas mil pessoas. Mas onde está a falha? Na escola, com os meus colegas professores. Que eles não ensinam o que eles não sabem. A escola não ensina educação financeira não é culpa dela. É porque ela não sabe. O professor não foi treinado na faculdade, nem na escola, nem eu. Eu tive que quebrar uma barreira. Meu filho estuda numa escola que teve educação financeira por muitos anos. Porque eu levei a educação financeira pra lá através da franquia que eu era franqueado. Porque senão não teria. Então hoje ele consegue discutir com a professora de geografia dela sobre o que é capitalismo e a importância do capitalismo para um crescimento. E ele defende uma ideia. Teve um dia que ele falou assim, ah, professora, então é muito simples. Pega seu salário e divide com a gente. Aí ela ficou já, ela falou, opa, é com o meu não. Com o meu não. Socialismo impulsou o capitalismo pra ela. Pra ela. Então a escola falhou nisso. A escola da sua filha, ela vai ter você lá buscando e empreendendo junto. Porque se nós ensinássemos na escola a importância que é empreender, a importância que é investir, todo mundo ganha. Sabe o que todo mundo ganha? A bolsa aumenta. Aumenta a arrecadação de imposto de renda. Nós conseguimos ajudar aquelas pessoas que estão em uma necessidade, em um estado de vulnerabilidade. E nós geramos riqueza. Enquanto nós entregarmos para político, para escola, para banco, a responsabilidade acabou. Vai ser um cara como eu fui. Eu fui por muito tempo refém do sistema. E pior que a gente fica refém do sistema mesmo, né Anderson? Uma coisa que eu aprendi, vai, na faculdade mesmo, eu fiz faculdade lá e tal, mas você começa a olhar que a maioria das pessoas, até mesmo na faculdade ali, as pessoas elas sobrevivem, né? Elas ganham apenas, igual você falou, elas ganham apenas para pagar... Elas ganham dinheiro, pagam a conta, recebem o dinheiro, pagam a conta e ficam sem dinheiro novamente. Aí faz aquela corrida dos ratos, né? Ou seja, ela não recebeu nada. Porque o que ela recebeu, ela pagou conta. Então ela nunca prospera, nunca cresce o seu patrimônio e não vive, acaba não vivendo na plenitude, né? Que a plenitude que eu falo sobre investimento é sobre você ter segurança. Quando você tem mais dinheiro, você tem mais segurança. Por quê? Porque você tem X mês de aluguel ali para pagar, você tem X mês da sua escola, da sua filha para pagar. Você tem um dinheiro bom ali que te deixa confortável. Você dorme tranquilo. E essa questão de dormir tranquilo é o que faz um pai de família, um pai, uma mãe, uma família, ter tranquilidade até mesmo para produzir mais. Quando eu atingi, eu saí que eu fiz o primeiro estágio, o primeiro passo que é ter reserva de emergência. Eu lembro como se fosse hoje. Foi o melhor sono da minha vida. Quando eu olhei para mim e falei assim, eu tenho cinco anos para frente que eu posso ficar sem trabalhar durante cinco anos. Então isso foi há mais de dois anos atrás que aconteceu isso comigo. Foi a noite mais tranquila que eu tive. Ou seja, caso aconteça alguma coisa, está protegido tudo para frente. E tem um único princípio que a gente vai entrar. Por que que nós, todo mundo deve investir? Salário, paga conta. Lucro, realiza sonhos. E aonde está o lucro? Quando uma empresa, ela compra algo mais barato, vende mais caro, ela produz um serviço que a sociedade inteira precisa. Ou eu sou um empresário, nem todo mundo tem aptidão para empreender e está tudo bem. Ou eu sou sócio de boas empresas. Então está aí um motivo para aquelas pessoas que querem investir. Se você investe é para realizar seus sonhos. O seu salário só vai pagar conta. O seu salário só vai pagar conta. O seu salário só vai pagar conta. O seu salário só vai pagar conta.